Opa Zé, como vocês estão? Vocês estão bem meu filho? Mais um vídeo de Clash Royale da nossa série do Zero E pro vídeo de hoje eu vou mostrar o meu segundo deck que eu estou usando aqui na Arena 13 Se vocês não viram o meu primeiro deck aqui na Arena 13 vão lá ver porque o deck, aquele deck é o melhor deck da Arena 13 hein Esse aqui ele é nerfado porque eu usei poucas lendárias Mas mesmo nerfado o bicho é brabo hein, o deck é muito bom Olha esse Lula mano, pensando em comprar esse Lula Vou ou nada pra que? Vou nem poder usar em vídeo Eu vou mostrar o deck pra vocês e eu vou jogar com ele E enquanto eu vou jogando com ele vocês peguem a visão mano de como que eu jogo com esse deck Porque tem que ser bem esperto pra jogar com o deck Entrei no meu clã Monsuma, tá com algumas vagas E entra no meu clã Ronis também que é da outra conta Mas chega de enrolação, o deck é esse aqui Esse deck aqui, ele tá muito brabo na Arena 13 mano Eu joguei com esse deck algumas vezes e mano eu ganhei todas, simplesmente ganhei todas com esse deck É um deck muito bom que eu vou ensinar pra vocês jogando Então bora pra partida jogando com o Denboss RGB É ele mesmo Ele tá com o Cazaquistão, tá com o meu pau Se você é novo por aqui já se inscreva porque a gente tá rumo a 20 mil inscritos E seja muito bem-vindo Ei ô, fudei Voltei Meu Deus, alguém é pra tocar com o Gnome? Tá com o meu Mega Geek Ó o Mega Geek ficando na minha torre, sai daí Eu não tinha elixir pra defender O Leoncio eu resolvi, mas tomei muito dano Ó o Minas Gerais vindo Ele tá com a Zegrillo pra defender o meu Leoncio Ele não deixa eu respirar, eu tá com o meu Príncipe Emo Ah não, tomei uma Cazaquistanada Ele é outro sem elixir mano, quero ver como ele vai defender isso aqui ó Príncipe Emo com os Gnome Acho que ele não vai conseguir defender não Ele vai tomar uns danos Rapaz eu dei muito dano, eu já tá com o meu Mega Geek Ele chora, não sei porque Eu acho que ele não consegue defender o Mega Geek não Ih, ele não consegue Na verdade ele conseguia, só que ele foi burro Ele falou, mano, leva a minha torre que to nem aí Ai Minas Gerais Tá, o combo dele é Gnome Protocol com Minas Gerais E o meu combo é bruxa com... Esqueci o nome do... Ô desgrave Príncipe Emo, é ele mesmo Bruxa com Príncipe Emo Mas eu vou tentar atacar desse lado aqui Porque ele gastou muito elixir no outro lado Atacando o Mega Geek Ele vai tomar uns daninho, mas... Ixi, é Uns daninho Tomou um tal Ele tá com o Minas Gerais pra matar o meu Mega Geek Mas ele falhou miseravelmente Já tá com o meu Príncipe Emo Olha os coronavírus Rapaz, você vai tomar uns catucadão Será que eu levo a torre? Ixi, Maria Eu acho que eu levo a torre, hein Rapaz, eu vou dar três coroas Primeira partida do vídeo Vou dar três coroas Tchau, obrigado Vamos pra próxima Ah não, olha lá Olha lá ele vindo Minas Gerais de novo Mano, deixa eu falar um negócio pra vocês Eu prefiro os Gnome Latados do que o Minas Gerais Porque o Minas Gerais não dá dano Tem que nerfar Mas o Gnome Latado nem vale mais a pena Porque os caras tem palmo Sem pau na mão Ele tá com o Herobrine aposentado Ele tá com o Mega Guinha pra Toco Emo Ele tá com o Segurança do Vasco E o Cachaceiro Já tá com a minha mãe do Larry E o meu Mega Gay Vamos ver como que ele vai defender Eu acho que ele não esperava esse Mega Gay na ponte Então ele não vai conseguir defender muito bem, não Ele tá com o Super Choque Só que o Super Misericórdia Ele tá com o Soca Fofo O meu Mega Gay não vai aguentar Ele tá com o Mega Guinha pra Toco Emo do outro lado Porque eu acho que ele não tem lixinho Mas ele vai tá com o Segurança do Vasco, né Ixi, Maria Não defendeu muito bem, não, hein Olha o Cachaceiro vindo Quer ver, ó Ufa Tá com o meu Vechero do Vasco Aí, ô Para, aí, ô Ele levou o meu Vechero do Vasco Não fez nem nada o bichinho Tá com os Gnomes O Herobrine dele vai ser evaporado pelos Gnomes Boa, Gnomes Oxe, esse Minas Gerais suicida aí, mano Ele tá com Minas Gerais nos mesmos esqueletos É esse como aqui que é maravilhoso Vocês tem que fazer esse como Ele vai tacar o Soca Fofo, né Ai, meu Deus Misericórdia Nossa, ele tem um exército ali Mas qualquer coisa tá com o meu pau Ah, eu não devia ter tacado o meu pau Ô, misé Ah, ele tá conseguindo o meu errado Meu Deus, eu vou pra morte súbita com esse cara Não tô acreditando nisso Cês tão ouvindo meu passarinho de fundo, né Gritando igual um doido Rapaz, seus Minas Gerais são suicidas mesmo, né Caraca Mano, não tem como ele parar esse aqui Se o cara aparecer aqui, ele é um Deus Eu vou tacar meus Gnomes desse lado Porque eu acredito Que se eu atacar pelos dois lados Ele não vai conseguir defender mais É, ele tomou uns danos ali Oxi Eu vou começar a tacar daquela torre agora Ô, homem do jogo aí, ó Que tá fazendo a diferença O Minas Gerais Ele tá botando a Champions League no bolso Tá com meus Gnomes de novo Ô, não é possível É, eu vou começar a dar muito dano nele agora Porque ele não vai conseguir defender os dois lados Ele não vai conseguir, tadinho Ele tá com os Gnomes latados Eu taco meu pau Pra isso que serve o pau, hein, gente Pra defender os Gnomes latados Cês guardam esses pau aí Pra defender os Gnomes latados Ah, agora ele tá ficando mais esperto daquele lado Mas ele tá ficando um burro do outro Ó, o Mega Gay Por isso que ele tá no meu deck, cara Esse Mega Gay é muito bom na defesa e no ataque Esse cara é maravilhoso Sai daqui, Gnomes latados Vai lá, Leon Tá com meu Vexeira do Vasco E ele também Vamos todos cantar Ele tá com a mãe de quem não deixa o like ainda A famosa bruxa Tá com meu Mega Gay lá embaixo Porque ele gosta Ele tá com a africana Já tá com meus Gnomes Ele tá com o pau Ai, não, 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 não Meu Mega Gay mata a mãe do Larry Já tá com minha mãe do Larry Eu odeio Pepeca Ixi, lá ele Eu nem pensei É porque essa carta mata muito fácil o Mega Gay Faz sentido, né? Faz sentido o Mega Gay não gostar de Pepeca Rapaz, ele tá sem zá Nossa Esse Vasco aí foi de valo Derrubei a torre Afe Maré, ele desistiu Até eu ia desistir, mano Três coroas Vamos pra próxima Eu tô falando que esse deck é o melhor Tô com medo desse vídeo ficar curto É porque não tem segredo, mano Esse deck aqui não tem segredo É só você jogar e pronto Nessa altura do campeonato Arena 13 Todo mundo já sabe jogar, mano Eu não preciso explicar O que cada carta faz Ai, que saudade Arena 3 Eu jogava explicando Aqui eu só tô jogando Mentira, eu vou explicar do mesmo jeito Mas eu acho que esse cara aqui Mal começou, ele já desistiu Ele tá pouco se ferrando Rapaz, ele tá sem zá Já tá com meu Leonci Pra não gastar LX Se bater o 10, mano Você gasta Porque você vai perder LX Não vai ficar 11, 12 Então você já gasta Ele tá com o Império Romano Ele gastou 7 de LX Já tá com a mãe do Larry Porque ela vai defender Ela tá dando em área Então ela vai defender muito bem ali Ali eu nem preciso me preocupar Porque o Leonci tá lá A bruxa tá conseguindo resolver tudo O bom que os esqueletos, mano Eles dão tipo um suporte Ali eu taco meu Mega Gay Pra matar o Império Romano Que tinha sobrado E o Aerobrine aposentado E ele defendeu muito bem Com a feminista Ali A bruxa deu bastante dano Então eu vou focar naquela torre Já que aquela torre é a mais fraca Então eu já taco minha aguinha Pra tocar pra lá Vamos ver como que ele vai defender Será que ele tem um Vasco? Nossa, ele tem o Império Romano Evoluído Eu taco a mãe do Larry Lá embaixo Porque ela dá dano em área Eu vou tacoar os Gnome Aqui no meio Pra concentrar todo mundo ali no meio Ai, ele taco o Aerobrine Matou todo mundo Desgrato Taco o meu Leonci Pra o Aerobrine Focar nele E não na minha torre Ali sobrou um Império Romano Não vai adiantar de nada Ai, não corre não Misericórdia Parece eu tentando pegar ônibus Mentira, eu não pego ônibus Ele tá com a feminista Junto com a africana Já tá com o meu Mega Gay Pra matar todo mundo Obviamente o meu Mega Gay Tá vivo Então ele vai tentar fazer de tudo Pra defender o Mega Gay E é uma grande mentira Porque ele desistiu Ih, ah Pelo amor de Deus Cara, o que tá acontecendo Com esses caras que tá desistindo Eu jogo tão bem assim O meu deck é tão impossível De vencer Que os caras desistem Mano Copia e cola Eu tô pensando em mudar o título Porque esse é o melhor deck Da Arena 13, mano O outro O passado lá Ele era ótimo Muito bom Mas eu tô achando Que esse aqui é melhor ainda Começando mais uma Tá tão fácil Que eu tô pensando em subir de arena É um caso Aqui estão Mas eu não vou subir de arena Eu acho que eu vou gravar Não sei Vocês que escolhem, gente Eu não vou subir agora não Eu não sei se eu já falei isso Mas vocês querem que eu Suba de arena agora E já gravo a arena 14 O deck da arena 14 já Ou eu gravo um deck da arena 13 Sem lendárias de novo Mas meu rapaz Você tem TPM Que que é isso aqui? Não, cara Não faz isso Ele tá com a pele belinha Meu Deus, gente Eu sou jogador de Spark E eu já falei tantas vezes Pra vocês Não atacar com ela E sim pra defender Porque olha essa desgraça Atacando Misericórdia O inimigo vai atacar Certo? Ele gastou muito Elixir E ele não espera Que você tenha a Spark Aí você taca a Spark A Spark defende tudo Ele vai tá sem Elixir Você taca coisas na frente E você taca coisas na frente da Spark Porque meu Deus Olha esse cara jogando Vocês falam que eu só jogo com um cara burro A maioria é burro Eu te aconselho a não jogar várias partidas Toda hora também Porque vai ter uma hora que você vai ficar besta Vai tacar tudo errado Porque eu sou assim Às vezes, mano Às vezes no começo Eu jogo tão certinho Aí depois eu fico Tô nem aí Nossa, a bruxa invoca muito esqueleto, né? Eu aconselho vocês a atacar a bruxa Atrás da torre do rei, mano Porque se você tacar, tipo, ali no meio Ou na ponte Ela não vai invocar tanto esqueleto Eu aconselho vocês também a respirar Não tentar subir várias arenas de uma vez Calma, relaxa Fica evoluindo suas cartas Entra em um clã Doa a carta Pra você ganhar ouro E experiência Aí com a experiência você sobe de nível Vai com calma Vai com calma Clash Royale é igual Clash of Clans Você não pode ficar upando o centro da vila toda hora Sem upar, tipo, canhão Coletor de Elixir Essas coisas Você tem que ir evoluindo tudo Tipo Eu tô na arena 14 Era pra minhas cartas Tá nível 11 12 E por aí Pra ficar fácil de eu ganhar Aqui minhas cartas Olha meu leão Se o nível 10 Era pra ele tá nível 11 ou 12 Mas, beleza Se nesse deck aqui Tiver uma carta sua Que tá nível baixo Eu aconselho você Nem jogar com ela Pega outra carta aqui Que seja igual aquela carta Tipo, leão Se eu posso substituir ela Pela mini peca De boa Mas não joga com carta nível baixo Não, senão, ó Você vai se ferrar Ai, eu não tô entendendo isso aqui não Ah, agora entendi Ele segurou muito Elixir Pra gastar muito Elixir em uma carta só Esse cara é muito esperto Bom, eu levei a torre da princesa Tô dando muito dano Na torre do rei Aqui eu vou defender de boa Com a bruxa Porque a bruxa Porque a bruxa defende Muito fácil A peca Ele tá com o super choque Aqui atrás Não vai fazer muita diferença Ah, ele tá Agora ele foi esperto Mas eu tá com meu pau E levo todo mundo Na base da paulada Defendi de boa Esse combo dele Esse combo dele Não foi muito inteligente Porque eu tinha Muito elixir Pra defender E ele gastou Todo o elixir dele Fazendo merda Ele tá com a aguinha Pra tocar Eu já ataco Meu vestiário do vasco Porque o vestiário do vasco Vai defender muito fácil Porque os esqueletos Mano, os esqueletos É muito bom pra defender Oxi, ele tá com o mega guia Mano, esse cara é muito besta Ai, olha Ele é besta Porque eu defendi de boa E eu vou ter muito elixir ainda Então eu já faço O meu combinho aqui Ele vai defender com a peca Hum, desperto Mas ele deveria Atacar uma bola de fogo também, né Mas ele não pensa Ah, ele pensa Ele pensa Mas tipo assim Levei a torre É, a partida acabou Ganhei Quem não me seguir é gay Ganhei várias partidas De três coroas De boa Então O deck é maravilhoso Usem Então é isso Valeu, falo E fui Tchau E beba água, hein